Olha, o final de semana tá bastante movimentado aqui em Goiânia e a gente vai trazer vários convites pra você. Fala galera, aqui é o Domis Wagner, vocalista do Projeto Supernova. Hoje a gente tem um super encontro a partir das 20 horas no Sesc Faz Salville. Projeto Supernova levando pra vocês o melhor do pop rock nacional e internacional. Galera, o show começa às 20 horas e você pode retirar o seu ingresso no site do Simpla. Vem que vai ser top. Olá, tudo bem? Eu tô aqui pra te fazer um convite especial. Eu sou da produção do Festival Curta Cena. O que é o Curta Cena? É um festival que foi criado pelo Curso Superior de Produção Cênica, com o objetivo de dar espaço pra artistas de diferentes modalidades, seja circo, teatro, música e dança. E é um espaço pra artistas goianos e até mesmo artistas internacionais de mostrarem um pouquinho do seu trabalho. Então, esse evento vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro, no Teatro Escola Basileu França. E a entrada é gratuita. Então, eu te vejo lá, tá? Paz e bem, está acontecendo aqui na nossa matriz de São Francisco a nossa novena. Todos os dias, às 19 horas, logo após a missa, a novena, temos a quermesse. Então, até no domingo. E, no dia 3, iniciaremos a nossa festa social. E nesse dia também teremos aqui a passagem da vida para a morte de São Francisco de Assis, que chamamos de trânsito. Então, um teatro que vai acontecer mostrando aí a vida deste grande santo. Então, venha participar conosco, participe aí da nossa programação. Teremos aí muitas comidas típicas. Teremos o nosso tradicional costelão franciscano, né? No sábado, dia 5. O show de prêmios, no dia 6, né? Então, esse momento de confraternização. Então, nós, Paróquia São Francisco, esperamos você e sua família. Vem rezar conosco. Paz e bem.